Ela falou tudo Como é que eu vou buscar sua cara ali? Não, eu to imitando ela porque ela falou, ama-se agora o que eu falei, eu também Eu sou uma profissional do sexo Quer filmar? Filma aqui Chupadinho Hum boiola Estou no ar, estou no beleza Eu to que estou legal Na terra já tem medo, no meio desse povo A gente vai... Vai agora o coral Vai buscar a Danila 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 Ligeiro, ligeiro, ligeiro Ligeiro, ligeiro Eu preciso de um companheiro Oh Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.